Claro que primeiramente sobre o jogo, né? Mas aqui a primeira pergunta, o cara também tá respondendo sobre o Heitor, né? Que recebeu um cartão amarelo muito cedo, jogou como gente grande, o que dá pra dizer do resultado e do garoto? Dizer que ele é uma realidade, já, mas um jogador que a gente, que o internacional forma e que mesmo com a dificuldade de ter tomado o cartão muito cedo, que traz uma dificuldade, gera uma dificuldade pra ele particular e pra equipe também, pra mim, porque você fica todo o tempo com jogadores que jogam do lado do Grêmio, são jogadores de velocidade e drible, trazem um perigo constante pra todas as jogadas, mas ele foi muito bem, foi muito consistente, maduro e até por isso que eu deixei o jogo todo. Mas tu fica sempre com aquela sensação de ter que trocar, de ter que tirar, porque a qualquer momento pode vir a acontecer alguma coisa, mas ele soube superar isso também. Isso mostra ainda mais a boa partida que fez, a boa postura que teve. Isso só cada vez mais vai trazendo amadurecimento e crescimento e desenvolvimento pra ele, mas hoje ele é uma realidade do clube, mais um jogador formado do clube, então ele tá apto a jogar as partidas, porque tem mostrado isso dentro do jogo, né? Às vezes você treina bem, ou você consegue fazer uma... mostrar boas coisas durante a semana, mas não consegue reproduzir nos jogos, né? E ele tem conseguido fazer isso dentro da nossa evolução de treino e tem conseguido reproduzir nos jogos. O Dair, você optou na escalação inicial pro Clássico, sobre o Guilherme Paredes. A movimentação desse jogador te agradou, ou daqui a pouco decepcionou um pouco e ele também acabou perdendo espaço nos últimos jogos e hoje você colocou ele como titular? Não, a opção do Paredes pelo início foi porque a gente precisava de um jogador de força e velocidade nesse lado do campo, né? Nós já tínhamos um centroavante que era um jogador que ia trabalhar entre linhas, que ia tentar buscar o jogo por dentro nas costas e nós precisávamos dois caras de lado, não um cara de armação, né? Não um cara que fosse dar volume, porque o volume seria dado por esse cara por dentro, que é o Sobs, que não é um centroavante de característica de imposição, de briga, de profundidade, ao contrário, ele faz o movimento pra dentro e aí você precisava de dois caras, nós precisaríamos de dois caras de amplitude e velocidade do lado, que era o caso do Elton Silva e do Paredes. E isso aconteceu no primeiro tempo, onde nós fizemos o gol, criamos a oportunidade de fazer o segundo, fomos melhor, o Grêmio praticamente não concluiu o gol no primeiro tempo, aliás, nem no segundo, só concluiu com o cruzamento e com o gol de cabeça do Luan, mas que no segundo tempo nós tivemos algumas dificuldades e aí acabou nós não conseguindo manter aquela mesma pressão, aquela mesma intensidade que tínhamos no primeiro tempo, onde tivemos todo o domínio. Então essa foi a opção desse jogador. O Dair, a propósito disso, é bem comum a gente falar que os jogos têm dois tempos distintos, domínio ou posse de bola de um time num tempo, do outro, no outro, isso aí determina muitas vezes resultados até de igualdade, como hoje parece que aconteceu algo nesse sentido. De um modo geral, o que determina isso de um time ter o domínio num tempo e o outro ter no outro, se é que tu consideras que houve domínio diferentes nos jogos de hoje e aí tu puxa para o jogo de hoje. A que se deveu, por exemplo, o Grêmio estar mais no campo do Inter na segunda etapa? Foi uma ação do Grêmio, uma ação de retrair do Inter? Explica um pouco para nós como é que isso acontece num todo e específico do jogo de hoje. Não, primeiro a gente tem que observar o adversário, né? Tem momentos e momentos, jogos e jogos. Tem jogos que você, por estratégia, vai e desce a linha de marcação, que não é o nosso caso, não é o que nós trabalhamos, não é o que a gente pede no intervalo, não é o que a gente fala a todo tempo. Nossa pressão inicia de média para alta, ou se a equipe adversária conseguir construir ou passar dessa primeira linha, aí sim, aí você tem que descer, baixar as linhas e compactar até recuperar essa posse de novo. O que aconteceu no segundo tempo, por exemplo, hoje, a gente perdeu um zagueiro logo de início. a gente já perde uma substituição por lesão, você tem que colocar um zagueiro em campo. O Klaus estava há muito tempo sem ir para os jogos, não é nem que não estava jogando, não estava nem indo para o banco. O Nathanael é um cara que estava há muito tempo sem jogar, está começando a fazer a sua preparação e a jogar agora. Heitor já estava desde o início do primeiro tempo com o cartão amarelo. O Lindoso está repetindo uma partida fortíssima do jogo de quarta-feira, onde correu muito, onde diminuiu junto, onde pressionou muito. O Elton Silva foi muito bem na partida, mas chegou um determinado momento do segundo tempo, também sentiu o ritmo, faz muito tempo que não faz 90 minutos. Eu já te falei de quatro, cinco jogadores. É natural que a equipe adversária... E eu nem entrei no quesito que o Grêmio é um time de posse de bola, é um time de troca de passes curtos. Não é contra o Inter, contra todas as outras equipes que já jogaram contra o Grêmio. Essa é a característica de jogo. Eles não conseguiram fazer no primeiro, eles conseguiram fazer inicialmente no primeiro tempo, nos primeiros cinco minutos. Depois não conseguiram, porque a gente recuperava essa bola com muita intensidade e fazia essa transição. A gente fez o primeiro gol, poderia ter feito outro. E foi muito intenso nessa marcação. E foi isso que caiu um pouco no segundo tempo. Essa intensidade, essa performance nossa, ela caiu um pouco. E aí o Grêmio, com a característica que tem, conseguiu um pouco mais de facilidade para trocar passes. Mas, quero deixar bem claro, que mesmo com essa facilidade que ele encontrou para trocar esses passes, ele não criou nada. Ele cruzou uma bola para a área e o Lua fez o gol. Então, para tu ver que isso não gerou um desconforto ainda maior, essa aposta. É que nós não conseguimos manter a intensidade que nós tivemos no primeiro tempo e também a nossa transição não aconteceu. Ela aconteceu com um pouco mais de dificuldade também. Então, a gente acabou ficando um pouco mais distante do gol adversário. se nós tivéssemos conseguido manter esse mesmo nível do primeiro tempo. Então, a ideia até de botar o Patrick ali foi tentar botar um pouco de força daquele lado de imposição de novo para que a gente conseguisse sair, né? Recuperar essa bola, sair, manter um pouco de posse, manter um pouco de jogo ofensivo. Mas, mesmo assim, a gente não conseguiu por todas essas dificuldades. Mas, isso tem uma explicação, essa dificuldade. O Daíra, a gente sabe que vocês valorizam bastante o grupo, né? Quem entra, quem começa os jogos. E hoje, mesmo sendo um clássico grenal, que é um jogo diferente, é um jogo especial, você e o Renato optaram por preservar alguns titulares, rodar o grupo no jogo como hoje. Diferente do que vocês fizeram nos jogos da Copa do Brasil. No caso do Inter, isso vai se repetir, e isso vai deixando bem claro que a prioridade, o foco de vocês está nas Copas, está na Copa do Brasil, está na Copa Libertadores? Eu não quero dizer que está na... O que você vai me dizer do Palmeiras, que jogou com todo o time que jogou na quarta-feira e perdeu de 2 a 0? O foco dele está nas Copas? Não, isso é uma questão de escolha, estratégia. Sabe por quê? Porque o nível de jogo que nós fizemos na quarta-feira, de tático, técnico, físico, mental... Certamente, se você repete o time hoje, eu te digo com certeza, eu estou te afirmando, se você repete o time hoje, ele não tem o nível de intensidade que vai ter o mesmo quarta-feira. E ainda você corre o risco de perder um jogador, como o Flamengo perdeu dois jogadores aí. Claro que você pode perder jogador no treinamento também. Então são escolhas. Certeza a gente não tem de nada. Se a gente tiver certeza, uma bola de cristal, olharia ali, ó, vou fazer isso porque a certeza é isso. Então certeza a gente não tem de nada. Agora a gente senta, conversa, tem planejamento, tem parte médica, tem fisiologia, tem alguns jogadores que não jogaram hoje porque não podiam jogar. Não é porque foi escolha minha. Então tem várias coisas que vocês, infelizmente, vocês não têm todas as informações, então vocês tentam buscar ou especular ou alguma coisa assim, porque não é passado, porque são situações internas. Então certamente vai continuar, certamente terão outras situações dessa forma. porque é a melhor medida na nossa concepção que você possa colocar um time forte, 100% e possa tentar a vitória. O que não significa dizer que aconteceu como no gauchão que eu disse para vocês, que de repente, em certo momento, a equipe que vem jogando vai se repetir e vai fazer uma sequência. Agora, quando isso vai acontecer, aí a decisão é nossa. Mesmo com esse rodízio de times, o de quarta, o que jogou hoje, o que vai jogar quarta, o Inter vem bem, vem quinto no Campeonato Brasileiro, está na semifinal da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores. Hoje o Inter perdeu um zagueiro, o Roberto, para por 10 dias. Talvez o Emerson pare. Agora vem a força do grupo. Só tem o Klaus como reserva para a zaga, para o próximo jogo da Libertadores, talvez os próximos dois. Então, você conta com a força do grupo? Vamos de certo. Com tudo. Eu sempre falei e falo para que você consiga disputar esse nível de jogos aqui, porque quando a funila dessa forma vai para jogos decisivos, é desse nível de jogo aí. É o nível de quarta-feira, é o nível de hoje do Grenal, não é mais um jogo, é o jogo. E aí tem algo a mais, tem a superação, tem todo um trabalho e gera muito mais desgaste. Jogos decisivos assim, geram muito mais desgaste para você fazer no nível que a gente tem feito. Mas esse é o nosso nível e a gente vai tentar manter sempre ele. Essa concentração, essa intensidade de jogo, é isso que está fazendo a diferença. Então, a gente vai tentar manter, trabalhar para isso, para que a gente mantenha esse nível de atuação e de performance. o Roberto já tinha sentido, o Emerson agora precisa visualizar o que é. O Moledo, e só para vocês terem uma ideia, o Klaus tinha sentido um desconforto um dia antes e ainda tinha dúvida de vir ou não, o Moledo com uma situação não bem recuperada do jogo ainda. Então, são situações que a gente precisa avaliar até o último instante e para que a gente leve o jogador mais inteiro possível e fique à disposição. Rodaira, aqui à sua frente. Estratégicamente, falando em termos de campeonato brasileiro, esse empate, você vê que deixa o Inter com um atraso em relação à possível busca de título? E, por gentileza, mais uma. O Renato, na coletiva, citou que por o Inter jogar talvez com mais jogadores titulares como Edenilson, Cuesta, e o Grêmio conquistar um empate poderia ser positivo para o Grêmio. Então, por obsequio, eu te pergunto, você considera que o empate hoje por isso, teve gosto de derrota? Não, eu... Não é o gosto de derrota, mas pelo que a equipe performou e pelas situações que criou, certamente a vitória, se tivesse, seria para nós. que era natural, que a gente já sabia dessa dificuldade que teríamos, mesmo assim o Grêmio não conseguiu produzir o jogo dele, mas conseguiu o empate. Então, se você analisar nesse aspecto, e nós jogamos jogando dentro de casa, então é um ponto que fizemos, mas eu saio com o sentimento de que era para termos vencido a partida. Para o Brasileirão, o que tu achas? Para o Brasileirão se faz melhor. Cada vez que você não consegue somar os três pontos e que o Palmeiras ou as equipes da frente conseguem abrir mais, não é só para nós, é para qualquer equipe que não consegue se aproximar ali vai tendo mais dificuldade. agora tem muito campeonato brasileiro pela frente e a gente sabe que pontos corridos, uma sequência de vitórias, duas vitórias, duas, três vitórias, ela te coloca lá em primeiro, segundo, na parte de cima. Então, a gente vem de um jogo importante, de uma classificação importante, a gente veio para um clássico que você sabe qual é a dificuldade de jogar um clássico, ainda mais após uma partida decisiva. A gente não está comemorando o empate, nem vamos comemorar o empate, nós gostaríamos de ter vencido e trabalhamos e jogamos para isso e achamos que poderíamos ter tido pela performance nossa um melhor resultado, mas vamos para os próximos jogos buscar essas vitórias e não deixar distanciar essa parte de cima da tabela do campeonato brasileiro.